Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma dica incrível de atividade diferente, criativa, para você usar na sua sala de aula, que é o ditado mudo. Como que ele vai se diferenciar do famoso e tradicional ditado? No tradicional ditado, a gente costuma falar as palavras e a criança vai escrevendo ali na folha dela do caderno. Esse não. Esse ditado aqui, além dessa lata incrível decorada, que já chama a atenção das crianças, você vai sortear as figuras. Balde. E aí eles vão fazer o quê? Escrever a palavra. Então, o bacana é que você não fale o nome da figura, por isso ele é mudo. Você apenas vai mostrar a figura e a criança deverá escrever o nome dessa figura na folha. Nós temos aqui também martelo, nós temos aqui o presente, sorvete. São figuras incríveis que fazem parte do cotidiano da criança. E olha que bacana, gente. Além dessas figuras, ainda tem a folha diferente, para você poder imprimir, recortar, colar no caderno da criança ou entregar assim mesmo, tá? E ela pode ir numerando, escrevendo a palavrinha do lado. E o mais bacana, o mais legal, é que todo esse arquivo está disponível para você fazer a impressão, o download. Basta clicar no link, que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, adquirir por apenas R$ 8,00 e fazer o download aí na sua casa e levar para a criançada. O que que contém nesse arquivo? A arte da lata, a arte da tampa, 36 figuras incríveis para você recortar, colocar dentro da lata, e também vem a folha do ditado. Com essas figuras, além do ditado mudo, você também pode elaborar outras atividades para a sua turma utilizando essas figuras aqui. Eles podem sortear uma figura e ter que, por exemplo, criar uma história, elaborar uma frase. Então, use a sua criatividade através do arquivo do ditado mudo. E além desse arquivo maravilhoso, eu gostaria também de lembrar a vocês que ainda não adquiriram o meu livro Enquanto Você Dorme. Um livro incrível para trabalhar as profissões noturnas. O dia do trabalho está chegando dia 1º de maio, e esse é o momento mais ideal para você trabalhar com o livro Enquanto Você Dorme. Aqui eu vou abordar tudo o que acontece durante a noite enquanto as crianças estão dormindo. Espero que essa dica tenha sido maravilhosa para você. Se você gostou desse arquivo, clique no link que eu vou deixar disponível aqui embaixo. Deixe o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Comente o que você achou, de onde você está me assistindo. Compartilha com todo mundo que você conhece, as professoras, as suas amigas, seus colegas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!